Porque no Evangelho de hoje, Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Para quem reza o Pai Nosso, como eu, como você, é muito fácil apenas rezar o Pai Nosso. Mas a gente não entende que esse Pai Nosso é dividido em sete partes. Vejam como isso é importante. A primeira, três, com a gratuidade, é para Deus. E quatro, que é o doberto do homem, linda, norte, sul, leste e oeste, para fazer sete. É a oração perfeita, é a oração forte, é a oração da vida. Se nós entendêssemos o que é o Pai Nosso, nós o rezaríamos o tempo todo ao longo do nosso dia. Porque foi uma oração pedida pelos apóstolos e ensinada por Jesus para eles e para todos nós. Vamos ver as partes? Primeiro, Pai Nosso, não é Pai Meu, para lembrar que esse Pai nos leva à comunidade, como nós estamos aqui. Pai Nosso, primeira coisa. Agora, começo a dar as petições. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, três, primeira parte, dita para Deus, prover para Deus. E a outra parte, dividido em quatro, quatro pontos, é o bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos a que nos tenham pedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Inclusive, esse mal, não é o contrário de bem, mal, poderu, o grego para português, significa, mas livrai-nos do termônio. O mal comum, ou seja, da força maligna que pode atacar a minha vida. Então, são sete petições que Jesus nos ensinou. É a perfeição de uma oração profundamente simbólica, nascida do coração de Jesus e que diz para todos nós.